Alô galera, tô aqui com o nosso amigo Jurandir, vamos tá mandando mais um vídeo pra vocês aí galera. Isso aí, pica o dedo no like e o que eu vou dizer pra vocês é aí, presta atenção que eu vou falar aqui ó. Tem gente aí que tá criticando na minha vida aí e do meu parceiro Mingo Costa, é isso. Porque tem gente que não quer trabalhar e fica aí criticando minha vida aí. E eu sou uma pessoa, eu trabalho pra poder bancar minhas contas, eu pago minhas contas. E aqui eu não vou criticando ninguém, eu tô recebendo aí crítico, entendeu? Então aí, vocês clicam o dedo no like aí ó, compartilham, entendeu? É isso aí, é isso aí. E eles não querem trabalhar. Não querem trabalhar e ficam falando da vida dos outros. Claro, arruinando minha vida. É isso aí, tem que procurar um trabalho pra deixar a vida dos outros em paz. É que largar a vida dos outros, gente fuxiqueira, gente que anda com fofoca com a vida dos outros. Eu acho que as ondas com menos é isso aí.